Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, registra a presença dos deputados Eli Grilo, Sargento Rodrigues e João Leite. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Então, a presidência suspende a reunião especial para a chegada do relator e, enquanto isso, nós vamos aqui demandando a comissão de segurança. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sobre a mesa. proposta de emenda constitucional 53 de 2020, cujo primeiro signatário é o deputado Eli Grilo. Passo a palavra, indago ao relator, o deputado Gustavo Santana, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou em condição, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o deputado Eli Grilo, a proposição em pico que altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias, tendo distribuído a comissão de Constituição de Justiça e esta comissão especial. A comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposta a esta comissão para receber o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 201, primeiro do Regimento Interno. A proposição em tela vista alterar e acrescentar dispositivos ao texto constitucional estadual para prever e dispor sobre a polícia penal e ser subordinado ao governador do Estado. Para tanto, dispõe sobre avaliação do desempenho de seus integrantes, para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras que deverá obedecer às regras especiais. Prever a criação de lei orgânica. Asegura a participação do chefe da polícia penal no Conselho de Defesa Social do Estado. E fixa ainda a competência da polícia penal na administração do Departamento Penitenciário, Depem, também estabelece que o preenchimento do quadro de servidores da polícia penal deverá ser feito exclusivamente por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos realizados privadamente por academia própria. Prever que a categoria será estruturada em carreiras e as promoções obedecerão ao critério alternado de antiguidade e merecimento e, por fim, determina que a direção do órgão se dará por policial penal em atividade, na classe final da respectiva carreira, possuindo bacharelado no curso de direito, sendo-lhe assegurada autonomia administrativa. Estamos convictos, portanto, da oportunidade da aprovação da proposta de emenda em apreço, especialmente após melhoramentos afetuados em seu texto original pela comissão precedente. Não obstante, visendo completude e tratamento da matéria, entendemos, ser ainda necessário o aprimoramento da proposta. O que fazemos por meio de um novo substitutivo nele? Buscamos preservar todas as adequações apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça e sugerimos nova redação para o artigo 143B da Constituição do Estado, acrescido pelo artigo 4 do substitutivo número 1, atribuindo-lhe a devida simetria com o previsto do artigo 4 da mencionada emenda à Constituição Federal 104 de 2019. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 53 de 2020 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado, que altera os artigos 31, 61, 65, 66, 136 e 137 da Constituição do Estado, e acrescenta os artigos 143A, 143D. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova o artigo 1º, parágrafo 5º, artigo 31, do inciso 12, do artigo 61, inciso 4º, do parágrafo 2º, do artigo 65, e a linha F, dos incisos 3, caput, do artigo 66 da Constituição do Estado, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31, parágrafo 5º, avaliação do desempenho dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal para efeito de promoção e progressão respectivas carreiras, obedecerá às regras especiais. Artigo 61, décimo segundo, organização do Ministério Público e da Advocacia Geral do Estado, da Professoria Pública e Tribunal de Contas, da Polícia Militar, do Corpo do Bombeiro Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal e dos demais órgãos da Administração Pública. Artigo 65, parágrafo 2º, 4º, as leis orgânicas do Ministério Público, Tribunal de Contas, da Advocacia Geral do Estado, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar. Artigo 66, 3º, F, organização da Advocacia Geral do Estado, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Penal, dos demais órgãos da Administração Pública, respeitava a competência normativa da União. Artigo 2º, fica acrescentado ao artigo 136 da Constituição do Estado, o inciso 4º. Artigo 136, 4º, Polícia Penal. Artigo 3, artigo 137 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 137, a Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Penal, o Corpo de Bombeiros Militar, se subordinam ao governo do Estado. Artigo 4º, fica acrescentada à Constituição do Estado os seguintes artigos 143A a 143D. 143A, Polícia Penal incube a segurança dos estabelecimentos penais do Estado. 143B, o preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito exclusivamente por meio de concurso público de provas ou de provas de títulos por meio de transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Artigo 143C, a Polícia Penal estruturada em carreiras e promoções obedecerá ao critério alternado de antiguidade e merecimento. Artigo 143D, a Polícia Penal dotada de autonomia administrativa será dirigida por policial penal em atividade que esteja na classe final respectiva à carreira que seja bacharel em direito. Artigo 5º, esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Este é o meu para si, senhor presidente. Senhor presidente. Em discussão, pode ser. Eu gostaria... Presidente, eu peço suspensão para entendimentos. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de agradecer a vossa excelência por ter pautado a PEC 53 para discussão hoje na comissão especial. Gostaria de cumprimentar aqueles que estão aqui e aqueles que eu não citar o nome porque realmente não chegou até a nossa pauta aqui. Jean, presidente do sindicato, Vladimir Batista Dantas, Carlos Alberto Nogueira, Pedro Henrique Nogueira, Poliane Souza, Patrick Alves, Magno Soares, Ederson Vaz, Turi Berto, Rodrigo Alexandre Gonçalves, Flávio Barrote, Marcos Meira. Todos os policiais penais estão aqui. Gostaria, senhor presidente, senhores deputados, de fazer um breve relato de alguns estados que já estão devidamente normatizados à questão da polícia penal. Amazonas, Amapá, Maranhão, Roraima, Pernambuco, Piauí, Acre, Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará, Alagoas, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Paraíba. Olha, e estados que estão em discussão. Espírito Santo, já aprovado em primeiro turno. Rio Grande do Sul, aprovado pela Comissão Especial. São Paulo, aprovado pela CCJ. Sergipe, aprovado em primeiro turno. E na Bahia foi apresentado, talvez seja mais atrasado no momento. E a partir daqui, nós colocamos a caneta, senhor presidente, aprovado na Comissão Especial, já estou apostando nisso, Minas Gerais. Gostaria de agradecer a participação de todos que estão até aqui nessa Batalha Campal. Eu sei que é difícil atravessar uma PEC nessa casa, mas com o apoio dos colegas, dos colegas que com a gente procurados assinaram essa PEC. Alencar da Silveira, Ana Paula Siqueira, Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique, Cássio Soares, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Dorgal Andrada, Duarte Bixi, Gleicon Franco, Gustavo Santana, Gustavo Baladares, Elita Arquínio, Leandro Genaro, Luiz Humberto Carneiro, em memória a essa grande figura que não está mais entre nós. Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Raul Belém, Silvio Souza Cruz, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis e Gustavo Santana, como o relator dessa comissão. Gostaria de agradecer imensamente a todos esses deputados, deputados que aqui estão, como João Leite, deputado Sargento Rodrigues, que de forma tranquila se colocaram à disposição para colaborar com a Polícia Penal. E o deputado Bruno Enger, que eu não citei aqui, Bruno? Não. É na verdade que eles não assinaram a PEC. Eles não assinaram. Mas, na verdade, dizer que a assinatura aqui importa, mas a participação ativa do Bruno Enger, do Sandro, de todas essas pessoas, foram de suma importância para a gente chegar até aqui. E eu quero muito dizer que, para mim, é muito feliz que esse passo seja dado de forma tranquila. agradeço, Sr. Presidente, agradeço o colega Gustavo Santana, relator dessa matéria, uma matéria difícil. Vocês não sabem o que é buscar uma PEC e trazê-la até aqui, onde nós torcemos. Fico muito feliz e agradecido a todos os deputados, e principalmente com a participação de todos vocês, que correram atrás, que batalharam, que visitaram o deputado, que conversaram com os parlamentares, que foram no nosso gabinete, que cobrou da gente. Então, vocês merecem essa regulamentação. Vamos, se Deus quiser, passar hoje, e aí depois vamos para o plenário da casa. Agradeço, Sr. Presidente, devolvo a palavra. A presidência agradece as intervenções do deputado Alegrilo. Momento histórico, deputado Alegrilo, para a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Fortalecimento das nossas forças de segurança pública é algo imprescindível para nós, inclusive nós aqui, nessa exata composição que somos integrantes da Comissão de Segurança Pública. Inclusive o relator, que não é nem suplente, ele é um suplente efetivo. Então, para nós, deputado Alegrilo, é uma honra muito grande. É um prazer enorme presidir a Comissão Especial e dar singela contribuição a essa proposta de emenda constitucional. Passo a palavra ao iluso deputado João Leite, que há muito tempo também lida com esse tipo de matéria na casa e que sempre tem nos ajudado dia a dia no tocante às demandas e às causas da segurança pública. Deputado João Leite, V. Exª, tem a palavra. Muito bem, Sr. Presidente. Queria parabenizar a Comissão de Segurança Pública, o relator, o deputado Gustavo Santana, que debruçou sobre essa matéria e apresentou um relatório, um parecer, que, de alguma forma, moderniza o Estado de Minas Gerais. aqui nós estamos vivendo a conclusão de um trabalho que a gente diz que é histórico. Recorrendo aos anais da Assembleia Legislativa, nós vamos ver a luta de muitos para que isso acontecesse, para que tivéssemos a retirada da polícia civil, da polícia militar, da guarda de presos e que, ao fim e ao cabo, tivéssemos o reconhecimento da polícia penal no Estado de Minas Gerais. Eu sou da CPI carcerária de 97, que, naquele momento, nós tínhamos agentes penitenciários 2 mil. O restante das unidades era guardado pela polícia civil e pela polícia militar. Os muros das penitenciárias, a polícia militar fazia a guarda. E o que nós estamos vivendo hoje aqui é, sem dúvida, a liberação democrática da polícia militar e da polícia civil para que pudesse cumprir o que é da própria polícia. a segurança nas ruas, a investigação. E quem faz a custódia é a polícia penal do Estado de Minas Gerais e do país, neste momento. Eu me lembro das dez legislações que foram feitas no final, no relatório da CPI do sistema carcerário. Depois me lembro, deputado Sargento Rodrigues, atuando numa CPI que tratou do tráfico de drogas no Estado de Minas Gerais e que também tivemos uma confirmação. Lembro especialmente da legislação de 97, que deu um prazo para o governo do Estado retirar a polícia civil e a polícia militar da guarda de presos. Então, é um momento histórico, como disse o presidente, deputado Sargento Rodrigues, importante para o Estado de Minas Gerais. E vocês viram aqui uma discussão que nós fizemos, porque nós temos aí companheiras e companheiros que complementam o trabalho da polícia penal e que são muito importantes. são aqueles que estão com vocês nas unidades, trabalhando, especialistas, aqueles que estão acompanhando em algum momento o cumprimento da pena também, dando resposta àqueles catataus que aparecem a todo momento, aqueles que estão tratando da questão psicológica do apenado e dando apoio para o trabalho fundamental da polícia penal. Então, quero agradecer a todos os deputados e vivermos, a partir da iniciativa do deputado, delegado, elegrilo, esse momento para fechar com chave de ouro e, em Minas Gerais, definitivamente, não aceitamos mais a polícia militar e a polícia civil na custódia de presos. Pertence à polícia penal do Estado de Minas Gerais com os apoios dos especialistas, daqueles que estão junto com a polícia penal e o nosso querido relator, deputado Gustavo Santana, fez um relatório brilhante e alcançou todas essas carreiras que tratam do cumprimento das penas no Estado de Minas Gerais. Vejo que o delegado elegrilo, eu já devolvo a palavra e, vossa excelência, então, o deputado sargento Rodrigues dará a palavra à vossa excelência. Com a palavra o deputado elegrilo. Senhor presidente, é só para fazer um breve comentário em cima do que acabou de dizer o nosso colega goleiro de Deus João Leite. E dizer que eu fico muito feliz, porque até 97, viu, sargento Rodrigues, quando a polícia civil e a polícia militar ainda estavam dentro do sistema prisional, eu tive a oportunidade de exercer atividade de que nós chamamos tranca, porta da cadeia mesmo, durante um tempo. E eu fico feliz porque hoje vocês conseguem um feito, dar um passo importantíssimo para a aprovação da PEC. Mas gostaria de dizer ao pessoal da administração do sistema penal, vocês não serão esquecidos como não foram os administrativos da polícia civil, como não são esquecidos os administrativos do bombeiro, da polícia militar. Nós iremos trabalhar no sentido de que os administrativos façam parte da polícia penal, como administrativos. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e dizer que os gladiadores dos tempos modernos serão contemplados com essa PEC 53. Os desafios de uma polícia raiz, que eu costumo dizer também que essa polícia não pode ter Nutella, João. Se tiver, morre na mão do bandido. Eu sei o que é enfrentar um criminoso que está encarcerado. Ele pensa 24 horas na forma de dominar o seu guarda e sair para a rua. Então, quem está nesses corredores mal ventilados das penitenciárias, das cadeias públicas de Minas Gerais, merece meu respeito e a minha consideração sempre. Devolvo a palavra, senhor presidente. A presidência continua em discussão o parecer. Com a palavra ilustre deputado Bruno Engler. Senhor presidente, com imensa alegria estarmos aqui hoje para aprovarmos o parecer e darmos andamento a essa PEC nessa casa, uma PEC que é de fundamental importância na valorização desses guerreiros da segurança pública que são os policiais penais. Eu quero aqui parabenizar o deputado delegado Eli Grilo, primeiro signatário, parabenizar Gustavo Santana, nosso relator, provavelmente futuro companheiro de partido, deputado Sargento Rodrigues, presidente, deputado João Leite, que é engajado nessa luta, deputado Coronel Sandro, que aqui não está, mas também se debruçou sobre essa pauta. E eu costumo dizer, presidente, que a polícia penal é a parte esquecida da segurança pública, no sentido de que a população vê a polícia militar agindo ali no policiamento ostensivo, a população vê a polícia civil ali investigando, e a polícia penal, ela pega o vagabundo quando a gente já quer esquecer que ele existe. Ele está preso e a sociedade, como ele está fora do convívio social, quer esquecer que ele existe, mas ele não deixa de existir. Ele continua existindo dentro do presídio, dando trabalho e gerando muitos problemas que esses policiais têm que lidar no dia a dia. E, sem a polícia penal, em questão de horas, esses vagabundos estariam todos na rua novamente infernizando a vida da população. Então, é importante tratar a polícia penal como polícia, como um órgão de segurança pública tão importante quanto demais, e essa PEC vem para esse reconhecimento, para que a polícia penal não seja mais uma parte esquecida da segurança pública, mas uma parte lembrada e valorizada no Estado de Minas Gerais. Eu tive a honra de ser o relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, agora tenho a honra de ser membro dessa comissão e votar favorável ao parecer do deputado Gustavo Santana, e espero que, em breve, nós possamos aprovar essa emenda à Constituição em plenário para garantir a valorização e o reconhecimento desses profissionais tão importantes para a segurança pública do Estado de Minas Gerais. Parabéns a todos os deputados envolvidos e parabéns à Polícia Penal. Agradecemos ao deputado Bruno Engler. Passo a fazer... Ok, deixa eu só terminar aqui, o relator, fazer as minhas considerações e passo, retorno a palavra à Vossa Excelência. Eu primeiro queria parabenizar o deputado Elie Grilo pela brilhante iniciativa como primeiro signatário da proposta de emenda constitucional 53. A iniciativa parlamentar, ela traz e pauta a matéria e ela passa a ser discutida pelo conjunto de deputados e deputadas dessa Casa. Então, quero aqui registrar de público o deputado Elie Grilo, meus parabéns à iniciativa de Vossa Excelência. Cumprimentar o relator que, com sapiência, com maturidade, soube ouvir os seus pares, que é muito importante, para que a gente consiga amarrar um texto e fazer a defesa do texto no conjunto da comissão. Porque uma coisa é o relator defender o seu parecer, outra coisa é ele ter a comissão defendendo o parecer dele. E isso é fundamental. E o deputado Gustavo Santana, pelo tempo que ele vem se esmerando à Comissão de Segurança Pública, lidando com os temas da comissão, soube entender e compartilhar e partilhar o seu parecer ouvindo os seus pares. Quero agradecer a presença do deputado Bruno Engler, esse jovem deputado que tem nos abrilhantado com a sua presença aqui na Comissão de Segurança Pública e também na Comissão Especial, obviamente, o deputado João Leite, que é o nosso professor, não só professor de história, mas para quem já exerceu mandatos de vereador na Câmara e está no sétimo mandato consecutivo de deputado estadual, com certeza tem a nos ensinar todos os dias. Os meus respeitos, a minha admiração, deputado João Leite, pelas suas contribuições sempre muito sensatas e até nos momentos mais agudos dos embates que travamos nessa casa. A polícia penal, ela ganhou um status jurídico diferente quando da aprovação da emenda à Constituição 104, em que bravos companheiros que aqui se encontram da polícia penal trabalharam muito para que isso acontecesse em Brasília e ela foi promulgada no dia 4 de dezembro de 2019. Ao inserir a polícia penal no artigo 144 e dizer a polícia penal tem que ser respeitada, entendida, compreendida e pacificada como órgão importantíssimo da segurança pública, é isso que o legislador federal disse ao país entendendo. tardiamente, tardiamente, eu falo isso, deputado Alegria, que em 97 nós participávamos de um movimento reivindicatório da segurança pública e lá estava, me lembro, de um companheiro de vocês, o Marcos Terrinha, o Terrinha e tantos companheiros aqui, o Carlos, que participaram naquele momento e que eram agentes da Secretaria de Interior e Justiça. Muitas vezes, de vez em quando, eu tive aqui que chamar a atenção no sentido que o agente de segurança penitenciário, ele exerce e vai continuar exercendo a mesma função, a polícia, o policial penal vai continuar exercendo a mesma função do agente de segurança penitenciário. O nome polícia, ele deve ser compreendido, deputado João Leite, assim me ensinou a doutora Jaqueline Muniz, doutora pela Universidade Cândido de Mendes do Rio de Janeiro, lá na pós-graduação do Cris da UFMG, que é aquela em seu mandato, o núcleo do mandato de polícia é composto pelo poder de fiscalizar, mas outros órgãos também têm poder de fiscalizar, mas os únicos órgãos que não têm, além do poder de fiscalizar, o monopólio legal e legítimo de uso de força, e a polícia penal detém também o monopólio legal e legítimo do uso de força, nas suas atribuições que lhe competem, dentro do estabelecimento prisional, dentro da penitenciária, em qualquer unidade em que ali se cumpra temporariamente ou, em definitivo, a pena do apenado. Mas a função vista do lado de fora por alguns parece ser simplória e não é. Então, quando nós, hoje, aprovamos o parecer da Comissão Especial da PEC 53 e inserimos a polícia penal na estrutura do Estado, dizendo que o órgão polícia penal vai para dentro do artigo 136, ela reforça o status de carreira típica de Estado já inserido com o advento coincidentemente da emenda constitucional 104 de 16 de agosto de 2020, emenda essa que tratou da reforma da Previdência. Em alguns momentos, Jean Carlos Ottoni, presidente do Sindicato da Polícia Penal, Vladimir Batista Dantas, vice-presidente, Carlos Alberto Nogueira, que tantas lidas teve aqui conosco ao longo desses mandatos, Pedro Henrique Nogueira, Poliane Souza, Patrick Alves, Magno Soares, Ederson Vaz, Turi Hiberto, Rodrigo Alexandre Gonçalves, Flávio Barrote, Marcos Meira. Durante muito tempo, a gente via a ansiedade dos policiais penais, das policiais penais a todo momento. e a gente explicava, gente, vocês também têm que ter um pouquinho de paciência, um pouco de calma, porque nós estamos falando do Estado, e o Estado, a administração é um pouco que é lenta, Gustavo Santana, ela é lenta. Quando vocês olham para as outras duas corporações, vocês vão ver corporações bicentenárias. Então, muitas vezes, vocês, naquele afã de querer aprovar, aprovar, Deus nos dá as coisas no tempo certo. Deus é bom o tempo todo, deputado João Leite. E nós sabemos disso, deputado João Leite. Então, quando a gente esperneia, briga, e fica estressado, ansioso demais para que aquilo aconteça, tem o tempo. eu tive a honra, deputado Gustavo Santana, de ser o relator do PL 782, transformado na Lei 14.695 de 2003, que criou a Guarda Penitenciária. Aquela, aquele embrião, está sendo hoje coroado de êxito com uma polícia penal, com autonomia administrativa, subordinada diretamente ao governo do Estado, vinculado a Sejusp, passo a passo, a polícia penal vai ganhando seu espaço e o seu reconhecimento merecido. Olha, 2003, naquela época, eu lembro do Marcos Terrinha, nesse mesmo auditório aqui, as fotos que eu tenho postadas é nesse mesmo auditório, e o professor Anastasia, sentado aqui ao nosso lado, deputado João Leite, como secretário de Planejamento e Gestão e Defesa Social, acumulando as duas passas, que veio participar da audiência pública na votação do PL 782, que, na verdade, era ele mesmo que tinha elaborado e o governador Aécio, porque ele era secretário de Planejamento, encaminhado a essa casa. Grande, brilhante e respeitado o professor Anastasia, que mandou o PL 782 criando a guarda penitenciária. Naquele momento, eu inseri, como relator da matéria, deputado Gustavo Santana, as diretorias de inteligência e incorporei a tão sonhada HPEP. No dia 28 de outubro, eu tive a felicidade de ser paranifo de 313 sargentos da Polícia Militar, aqui na Academia da Polícia Militar. E um dos trechos do meu discurso é dizer que uma corporação de 246 anos não é feita da noite para o dia, quase dois séculos e meio. ela é feita na construção de cada tijolinho, Carlos Alberto, que é colocado. Então, todos nós somos partícipes da construção da Polícia Penal, colocando cada tijolinho em um determinado momento. E é isso que é valoroso. Então, respirem fundo, diminua a ansiedade e eu tenho certeza do deputado Alegreiro, do deputado Gustavo Santana, do deputado João Leite, do Bruno Engler, nós vamos pedir deputado Alegreiro, para que o presidente paute essa matéria, porque amanhã estará sendo destravada a pauta na votação do veto da Buse. Então, ao destravar, o presidente já pode pautar essa matéria. Nós faremos um apelo, deputado Alegreiro, todos nós, para que ele paute o mais rápido possível, porque na hora que ele pautar lá, a gente imediatamente já traz ela. Por isso que é importante vocês conter a ansiedade para que a gente costure um texto, primeiro, que tenha efetividade. Vou repetir o que eu falei há pouco tempo atrás ali, no Zé Lencá. Governo do PT, Rogério Corrêa e a então presidente do Sindiúti, hoje deputada Beatriz Serqueira, criaram a PEC do piso da educação. Insistiram numa matéria inconstitucional. 75 deputados. Eu fui para a tribuna, as galerias abarrotadas de gente, eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo, pela TV Assembleia, e eu disse na tribuna, é inconstitucional a matéria, porque a iniciativa de aumento salarial não é de parlamentar, e parlamentar não fixa piso. Ah, mas nós estamos fazendo uma PEC, é um contorno jurídico para, assim, fazer algo inconstitucional. E aqui nós temos doutores aqui, mestres, que são os nossos consultores, e que orienta, orienta, mas a decisão do parecer é do relator e dos deputados. Então, nesse momento, nós estamos construindo um texto, deputado Elita Arquini, com a atenção, desculpa, alegria, com a atenção do deputado, do relator, que é factível, que terá efetividade, que é isso que importa, porque senão, deputado Gustavo Santana, nós aprovaríamos a comissão, aprovaríamos o plenário e daríamos com os burros na água, como dizia o meu querido pai, vaqueiro e mansador de burro bravo, João Rodrigo de Souza, em memória. Então, é isso que nós precisamos, conter a ansiedade, colocar os tijolinhos, uma a um, mas a polícia penal sairá muito mais fortalecida dessa aprovação e vai colocá-la no status que ela, há muito tempo, já necessitaria estar. Mas, fiz questão de falar aqui dos 146 anos da PM, para vocês entenderem a lógica de que é a construção de um texto e de consolidação de uma instituição pública. Por isso, a penal sai mais fortalecida. Parabéns a todos vocês que bravamente sempre lutaram. Parabéns a vocês que estiveram aqui lá em 2003, na criação da guarda e em tantas outras matérias, porque daqui a pouco, depois da aprovação da emenda, deputado Alegrilo, mais um motivo para o governo não fugir e se esquivar de encaminhar o projeto de lei complementar que trata o estatuto. Então, é isso. Eu queria, mais uma vez, parabenizar ao conjunto de todos os deputados, ao deputado relator Gustavo Santana, ao deputado Alegrilo, primeiro signatário da PEC, o deputado João Leite, o deputado Dono Engel, dizer que é uma grande vitória da polícia penal, a vitória do parlamento, mas nenhuma instituição é um fim em si mesma. A vitória tem que ser para quem nós prestamos o serviço, a sociedade. Então, a vitória da sociedade. Indago ao relator se está em condições de fazer a reparação conforme acordo da comissão. Estou sim, senhor presidente. Vossa Excelência, tem a palavra. Acrescentamos aqui no relatório da PEC 53. Além disso, incorporamos emenda apresentada na fase de discussão do projeto para explicitar a necessidade de lei complementar para disciplinar as carreiras do quadro administrativo, dos técnicos e dos especialistas no âmbito da polícia penal. Artigo 5º. Lei complementar de esporar sobre as carreiras típicas da polícia penal, incluídos no quadro administrativo, técnico, especialistas, observado e previsto na lei número 15.301 de 10 de 8 de 2004. Artigo 6º. Essa emenda da Constituição entra em vigor na data da sua publicação. Este é o relatório final. em discussão o parecer. Encerra a discussão. Em votação o parecer. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovado, gente. Estou esperando tanto que nem comemorar, deputado Sargento. a presidência... A presidência... A presidência... Comissão Especial. Está encerrada a Comissão Especial. Comissão Especial. Abreu. 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 Obrigado.